E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Quem fala é o Croft, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft, né? Minecraft Infinity A série do Minecraft com a manopla do Thanos aqui, tá aqui no nosso inventário aqui, ó Bom, no último episódio nós conseguimos aqui a joia da realidade, né? Que é uma das joias aí que o Thanos usa pra alterar a realidade, né? É mesmo, é? Sim Ela é bem brabinha É, no momento a gente não consegue usar nada aqui na manopla Porque a primeira joia que a gente consegue colocar na manopla aqui no Addams é a do tempo Então pra conseguir a do tempo a gente vai ter que pegar 32 esmeraldas É ou não é uma sacanagem, mas beleza Bom, tava acabando aqui um pouquinho, gente, não precisei descer muito, quer dizer, só um pouquinho Eu encontrei essa ravina aqui, na hora que eu encontrei eu já vim direto gravar pra vocês E olha, tem um Creeperzão ali, ó Não, Creeper Que bom que eu tava de escudo Ainda bem Tudo, que bom que eu tava de escudo Tá, bora descer aqui embaixo, né? Bom, aqui nós temos ferro, ferro não vou me preocupar tanto Vixe, tem aranha da caverna aqui, velho Essas aranhas é só por Deus, velho Ai Eu já batalhei com uma dessas, mas Faz tempo E elas não tão dando efeito delas Não sei se mudou Se agora elas só são pequenas Deixa eu colocar uma tocha pra iluminar um pouco mais aqui a área Tá, tem mais outra aranha Só que isso aqui é da Grant, então não tem muito problema É só a gente derrotar ela E tem uns Creeper ali em cima Eu não posso deixar eles caírem aqui É, pelo menos ele abriu o espaço aqui pra nós Estourou, mas abriu o espaço Claro do que nada Tá, então vamos subir lá em cima pra gente ver se a gente encontra alguma coisa, né? Eu tô na esperança de achar algum balco de diamante, gente Essa é a minha esperança no momento Opa, tá lagando um pouco? É porque eu tô renderizando o mapa? Tô usando Oxi, 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 zumbi Deixa isso aqui, zumbi Rapaz, mano, ele quase me derrota aqui, velho Tá doido Tá Tá bom, vamos lá Bom Minha segurança É que lá em cima Os zumbis não tem como derrotar os villagers Porque eles estão presos Tô meio que preso Então deixa eu quebrar isso aqui Quebra, calma aí Quebra aqui Spawn de aranha Nossa, gente Eu tô vendo que eu vou ter que minerar pra caramba Pra encontrar essas esmeraldas, hein Mas eu não vou desistir, gente Talvez semana que vem eu já consiga essas 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 esmeraldas Oh, será que não? Deixa eu quebrar essa aqui, mano Sair dessa área aqui Eu quero Ver se tem alguma coisa importante pra cá, velho Essa caverna tá infestada de aranha, hein, gente Pelo amor de Deus Tá, tem um buraco aqui Pegar um desito aqui Tá, eu vi uma aranha vindo pra cá Olha, tem um baú ali embaixo Tá, parece que eu não tenho nada por enquanto Que bosta O sapão Não é muito importante, mas é Etiqueta Trilha eu nem vou pegar Porque trilha não compensa, né A gente não vai fazer uma cidade depois É verdade A gente só vai fazer aqui o... A gente só vai atrás das joias E tentar zerar o mine com as joias, né Espero que até lá não lague muito o jogo, né Porque pra gerar uma história tão grande assim Colocar uma tocha aqui Vai que tem algum diamante do lado Que é impossível Já que a gente tá na camada 42 Camada 41, na verdade Mano, a aranha veio me atacar Ela parou do nada Tá bem aí, aranha? Oxi Cês viram isso? A aranha veio na minha direção Na maior velocidade Depois ela parou Tá, e aqui O que temos? Deixa eu colocar uma tocha, né Vai que eu acabei passando por um baú Sem perceber E eu não quero que isso aconteça Eu quero perceber se tiver algum baú Eu quero pegar os itens do baú Tá Será que foi aqui Que a gente tinha passado? Não Outro spawn de aranha Mano, diferente das outras vezes Que eu joguei em Minecraft Que eu encontrei uma dungeon Essa aqui tá infestada De negócio de aranha Colocar uma tocha aqui Tá, vamos lá de novo Gente do céu, hein, mano Estamos explorando aqui Essa ravina Tá, minha picareta já já Vai pro saco Mas não tem problema Minha picareta já tá ruim, né Caramba, é 4 Mas beleza Mano, eu só preciso da joia do tempo Pra poder ficar bem ao pezinho já Eu só preciso da joia do tempo Só que eu não Só que eu preciso de muita Não acredito que eu venha aqui à toa E da onde tava vendo essa luz É uma tocha, certeza Mas da onde Nossa Vacilo Quebrei isso aqui tudo à toa Eu não estou suportando mais Beleza Pegar o carvão aqui E parece que acabou aqui Nessa área, gente Tá, ferro Ou eu vou ignorar ferro Que é uma tortura pra mim Mas eu tenho que ignorar Porque Eu tenho que pegar aqui Mais carvão Pegar mais carvão Olha, gente Eu posso não Estar participando De Minecraft Saga do Infinito 2 Mas eu tô trazendo Outra série aqui pra vocês Melhor do que nada Eu tô tentando Trazer outra série aqui pra vocês E agora Minhas aulas Voltaram a ser online, né Pelo menos num período De 15 dias Até decidirem O que que eles vão fazer Né Se vai ser presencial de novo Ou se vai continuar Online pelo resto do ano Eu acho que vai ser Pelo resto do ano, né Porque do jeito que as coisas estão Pelo que dizem Tá até pior do que o ano passado É esse negócio da pandemia Mas beleza Eu vou continuar trazendo Um vídeo pra vocês Não importa o que aconteça Ah, não sei se eu for pra cova Né Porque eu espero que não aconteça Tá É Deixa eu fazer aqui Mais algumas tochas Vamos torrar Todos esses Negocinho que eu tenho Carvão não, né Carvão É um negócio meio que sagrado Aqui, né Ah Não Aqui não tem nada Tá Bom No último episódio A gente conseguiu É Comprar esse Machado aqui Pelo menos A gente pega Aqui uma madeirinha Né Se for necessário Tá Espero que elas não estejam Ficando dropadas Não Vem pro meu inventário Meu inventário Tá uma zona Uma zona de batalha Mas beleza Tá Aqui não tem nada E pra cá Será que tem alguma coisa? Não Nossa Não acredito que eu vim aqui Por nada Velho De novo Tem outro ferro Ali Tá Aqui tem bastante aranha Será que vai ter alguma coisa importante pra cá Velho Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Espero que tenha Deixa eu colocar aqui Tá Eu não tô muito afim De ficar brigando com a aranha Toda hora Ah É a aranha da pequena Daquela da chata Ali ó Desce daí Aranha Não vai dar Deixa ela vir Pelo outro lado Ali ó Tá Derrotamos ela Vamos ver o que a gente Conta por aqui Gente Gente Pro vídeo não ficar muito longo Quando encontrar uma coisa Eu já venho Galera Acabei de encontrar Outro baú Tá aqui do lado Onde a gente tava Aqui ó Tá brincando comigo Obrigadinho Eu pausei o vídeo Mas eu não tinha vindo aqui ainda Tá Então temos aqui Esse outro ender chest Ender chest não Opa Tem maçã dourada Tem diamante gente Tem diamante Pelo menos temos diamante Tá Deixa eu colocar isso aqui Beleza Diamante a gente tem Pra trocar pela joia do espaço É bem mais caro E a joia do espaço Ela Ela vem no Vem com Comerciante né Então você tem que Contrar o comerciante Tá mano Eu tenho que Contrar lava Lava eu sei que eu tinha encontrado Cláudio Por que você precisa de lava? Jogar esses lixos no lixo Olha Tem uma área Toda aberta pra cá Gente Deixa eu pegar E fazer uns gravetinhos Agora vamos transformar tudo Em carvão Carvão não Em tocha Deu mais de um pé Que ótimo Tá Tem mais carvão pra cá Se eu quiser pegar aqui Tá Tem outro creeper Moleque Eu tô começando a melhorar O pvp aqui no celular Com controle Tá Tem outro esqueleto ali Eu não quero pegar o esqueleto Gente Vou fazer a mesma coisa de antes Encontrei Encontrei Calma aí Deixa eu vir pra cá Tem lava aqui Isso eu tenho certeza Ai galera Parece que encontramos Uma mina de diamante Será? Não sei Vamos fazer o zumbi Cair lá embaixo Gente Zumbi Oxe O escudo quebrou Velho O escudo quebrou Gente Vou pegar mais Mais madeira Velho Eu não sei se eu posso Morrer aqui Se eu vou perder os itens Eu acho que não Acho que eu não vou perder Não Opa Achamos diamante Achamos mais diamante Gente Ninguém vai precisar Mais pausar o vídeo Achamos mais diamante Tá Deixa eu pegar Mano Eu tenho que ver um jeito aqui Velho Porque eu tô sem vida Ah Eu tenho Eu tenho Um batata assada aqui Boa Pelo menos a vida cheia Nós vai ter de novo Tá Deixa eu tampar essa água aqui Tirar essa água daqui Não gosto de Não gosto de ver Água Aqui no diamante Beleza Vamos pegar esses diamantezinhos aqui Vê ver Quanto que dá Deu um Esses diamantes são só pro objetivo Gente É a monopla do infinito Nem pra armadura mais Armadura nós conseguimos A de nether reach Lá no nether É verdade Quer dizer Às vezes não Só a gente trabalhar bastante Tá Deu Seis diamantes Melhor do que poderia ser Poderia ser apenas dois Ou um ali Tem mais diamante ali? Não Parecia ter Ah moleque A chama mina de ouro de novo Hehehe Boa Eu amo Quando a gente encontra Essas vilas Viladão né Isso aqui nem é vila É Mina de ouro Tá Foi mais na camada 12 Que a gente encontrou E essa E essa Ravina me lembra bastante Uma que eu já vim também Um vídeo mesmo Tá Ele é mais ferro Não quero ferro O ferro pra mim já Acabou Ferro só se for pra fazer armadura agora Tá Mais redstone Tá Tá Bom Lápis láser Eu não sei se é muito importante Mas eu vou pegar Porque vai que ne Ne Que exame Pegar né mano Doze segundos depois Beleza Pegamos ali Deixa eu vim aqui E aqui tem o que mais? Será que tem alguma coisa? Diamante eu sei que não vai ter Não tá mais na camada 12 Esmeralda é uma coisa Que eu tô precisando Mais que diamante agora Se eu encontrar Um comerciante nômade ali Comerci Comerciante É acho que é isso Comerciante nômade ali E ele tiver A joia do espaço Diamante A gente vai ter que ter pra caramba Tamo na camada Diamante aqui Camada 12 Tá Não Eu não tô podendo tomar Nenhum hit De creeper agora Gente Espero que eu tenha Desfistado aquele creeper lá Mano Tá Vamos ver se a gente Encontra mais alguma coisa Aqui velho Mais lápis Láser Aqui nós temos Já vim pra cá? Não Já? Não Foi aqui que eu Que eu caí Vim dali Já até perdi o lugar De casa Eu não tô muito preocupado Em voltar pra lá Isso aqui é o que? Ferro, ouro, diamante Diamante não né Mas eu acho que é Ouro né Deixa eu ver Cadê? É É ouro né Tá É só um ouro Então Compensa muito não Ouro só se for Pra fazer uma Maçã dourada Tem muitas razões aqui Não Quase que eu caí lá Tá Gente Eu não encontrei Diamante Mais diamante Eu encontrei Seis diamantes Já tá ótimo Já Pro começo né É E velho Deixa eu ver o que mais Que dá pra gente encontrar Será que dá pra gente encontrar A gente tem que Ver tudo bem Bem visto aqui Bem visto A gente tem que olhar Tudo bem olhadinho Porque né Ui quase que eu caí Ali no fogo Tem outra lava aqui ó Aí aqui Tem mais outra Entrada Tô saída Sei lá Mais outra passagem Aqui Eu vou Eu vou ter que ver gente Eu não sei se Minecraft Aceita Ah Aceita sim moleque Será que eu tenho Um balde aqui comigo Não balde aí né Não tenho Tá O que eu posso fazer gente É pegar o máximo De minério possível Ferro Ouro Tudo Ah não Ah Lava não queima Esqueci desse detalhe Posso nadar na lava Aqui gente Então Eu não sei se Eu tenho que pegar Todos os minérios Aqui Tudo que eu encontrar Porque quando chegar Lá em cima O papel é tentar Encontrar algum Algum villager Que compre né Que compre esses minérios Essas coisas Tá O que que tem aqui Dá pra eu dropar fora A madeira né Tá Dropar essa madeira Fora Pegar mais carvão Bom galera Eu acho que esse aqui O vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um vídeo Aqui mais de exploração Mesmo Explorando aqui um pouquinho E conseguimos mais diamante Vou tacar aqui Aqui não né Porque senão Pelo amor de Deus Ae galera Aqui ó Opa Acabei apertando o botão errado Ae galera Diamantão Diamante De sobra Então é isso galera Falou Fui E Tchau